Zeca Gonçalves comemorou o aniversário de 60 anos com uma grande recepção em plena véspera de Páscoa. Festa organizada em detalhes pela mulher, Marilice. Jantar especial, música para dançar e pura descontração. 60 anos, como é que é comemorar essa data junto com os amigos? Ah, estou muito feliz. É como se fosse um outro aniversário qualquer, né? Mas é que a gente reconhece que realmente 60 anos é bastante. Mas eu estou feliz porque estou no meio de todas as pessoas conhecidas. A vida só tem sentido porque tem amigos e tem que celebrar a vida. Então foi por isso que a gente quis fazer. Reunir a família, os amigos. E é isso, curtir, entertejar mesmo. Agora tem um quê de solidariedade, não é? Tem, é claro. O presente, a sugestão do presente foi uma doação para as obras da Igreja São Benedito. Nós estamos com uma entrada de coquetel volante com oito itens de coquetel. Estamos com salada de folhas verdes e um jantar com duas carnes, três guarnições e arroz e sobremesa, bolo de nozes. O Zeca e a Marilice queriam algo original e algo que surpreendesse os convidados. Então, como estamos às vésperas da Páscoa, nada mais do que saborear um delicioso doce, né? Um ovo de Páscoa da Dolce. Música